Bia, todos nós atletas ou ex-atletas temos uma responsabilidade gigante que é passar uma imagem de uma vida saudável envolvendo atividades físicas e esportivas. Mas isso só é possível uma supervisão de um profissional de educação física, seja para uma aula de ginástica, musculação ou uma luta, por exemplo. Como você acha que a Bia e a Bia resolvemos as nossas diferenças? Aqui é o segredo. Descobrir o nosso segredo. Em setembro, mês do profissional de educação física e eu e a Branca resolvemos mostrar para vocês como a gente resolve nossos problemas pessoais. Né, Cis? O que isso tem a ver? Vocês vão ver agora. Então, agora eu vou explicar para vocês. Eu sempre fui mais forte que a minha irmã e a gente começou a brigar muito e aí ela veio atrás do Xuxa para aprender a porrar a inimigo. Pois é, né? É quase isso, Cis. Agora, gente, o Xuxa é personal da Sabrina Sapa, de um monte de outras celebridades. Eu cheguei aqui porque eu queria ficar com o corpo igual o dela. Tá? Ô, Xuxa, você é faixa preta de tudo quanto é modalidade, né? Não, ó, ó, uma só, né? Eu tô faixa preta de Jiu-Jitsu, de boxe chinês, tenho grau vermelho no Muay Thai e faixa mediu-ta-nifre também. Tá, só isso. E agora, olha só, ele é faixa preta, ele não é mágico não para deixar seu corpo igual o dela. Gente, esse aqui é o André Massivo e eu procurei ele porque depois das Olimpíadas eu precisava emagrecer, né, André? Precisava, viu? Não, precisava sim. Ótimo, ele é muito sincero. E o que é interessante, é, pro seguinte, vocês atletas olímpicas, né, com todo o conhecimento de metodologia de treinamento, mesmo assim, velho, eu quero um profissional, né? Por quê? O que acontece hoje em dia, Biá? Que branca, né? Do canal na internet. Exatamente, as blogueiras famosas. Então o pessoal acha que é fácil, é, pegar, vou perder peso, vou fazer exercício, existe toda uma fisiologia do exercício, uma biomecânica, aspectos biomecânicos que são importantes e que se não for um profissional formado e especialista para passar isso, é, pode ser muito prejudicial para a saúde da pessoa. Fazer uma montaú, é, limpa, amenecer as regras, garope, socão. Fazer uma montaú, é, limpa, amenecer as regras, garope, amenecer, 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 garope, amene Conta para as pessoas, assim, como é que foi para a gente perder peso, para voltar? Que tipo de exercício você fez? Então, vendo o histórico de vocês de treinamento, né? E sabendo que vocês são focadas, não precisei ter muito trabalho, não. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, não é, Xuxa? Verdade, a gente se completa. E aí, eu quero. É verdade. O professor aqui de Muay Thai, Xuxa, que sempre está me ajudando para a evolução aí. As meninas também. E quero intimar um cidadão, o senhor Mano, para comparecer aqui. Porque aqui o sistema é bruto. Não é o que você está acostumado aí, não, de perfumaria, tá? Vem aqui com as meninas aqui para você ver o que é bom. Olha lá, velho. Olha lá. Beijo, beijo. Está chegando o final do Fox Sports Show e você já sabe que o PVC está vivo, amor. E aí, você já sabe o que é bom. E aí, você já sabe o que é bom.